Voyajão 1.6, acabou de chegar aqui na loja, dá uma olhada aqui Central multimídia da Vox, ar-condicionado, beleza? Direção hidráulica, tá com 54 mil quilômetros rodados, beleza? Aqui ó, vidros elétricos, trava elétrica, vidro elétrico na dianteira, tá? Banco é tecido, não sei se dá pra ver aí direito, tá meio escuro, mas é tecido e tá bem conservado Também o carro tá com 54 mil quilômetros rodados, né? Bom, nós temos encosto de cabeça pra todos aqui atrás Ó, encosto de cabeça pra todos, 103 pontos só nas laterais, beleza? Aí ó, ano 2019, aqui atrás os vidros são manual, tá? Vidro manual atrás, anteninha de teto, desembaçador Aqui ó, motor 1.6, beleza? Motor 1.6, Voyage Caso você queira comprar esse ou qualquer outro veículo, entra em contato com a gente aqui ó Tá vendo? 3, 4, 3, 1, 41, 42 ou 3, 4, 3, 3, 33, 30 que é o de Camando Caia, mas é a mesma loja Tá bom? Só procurar a gente aí no Instagram, no Facebook Deixa eu mostrar pra vocês esse carro aqui Deixa eu desligar aqui, porque senão pode atrapalhar o áudio Mas ó que bacana Esse som conecta o seu celular, tá vendo aqui? E tem uma funcionalidade muito boa Na minha opinião é a melhor que tem, assim, é mais prática Funciona muito bem Vamos lá Voyageão G7 2019, então Tá aí ó, prata, bem conservadão Ó Geração 7, com o farolzão mais largo aqui Animal, hein? Esse daqui, um dos veículos que estão disponíveis aqui na Vandré Veículos, loja 3 A loja nem abriu ainda, tô só mostrando aqui o... Ah, deixa eu mostrar o porta-mala pra vocês O porta-mala do Voyage é gigante, viu galera? Muito bom esse porta-malas Muito bom mesmo Vou mostrar Gigante o porta-mala, ó Forradinho, iluminado, ó Show de bola Beleza? Então se você quiser comprar esse Ou qualquer outro veículo, você vai falar com o vendedor E aí, Brunão? Bom dia Se quiser comprar esse ou qualquer um outro, você vai entrar em contato O telefone tá na descrição Lembre-se que a gente trabalha com financiamento Facilitamos a entrada no cartão E... Se liga aqui, ó Condições imperdíveis, só fala com o vendedor Fechou? Grave aí que isso aqui você pode Bom dia Bom dia Se atrapalhar